Boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos. Canal Fala do Leão na Área. Apresentação de quem? Do seu amigo Renatinho, trazendo as notícias do Clube do Rimo. Todo santo dia pra você, meu amigo. Um resumo das principais notícias do nosso Leão Azul. Tá, galera? Pessoal, desde já, agradeço quem é inscrito aí no canal, tá? Dá aquele like. Não esqueça de ver o vídeo, mas dá o like, tá? Quem puder compartilhar com seus amigos vai estar nos ajudando e muito, tá, galera? E quem não é inscrito, galera, se inscrevam no canal. Esse canal é um canal humilde, tem a linguagem da galera, a linguagem do torcedor raiz da arquibancada, tá? Você não vai se arrepender. Se inscrevam no canal que todo dia eu vou me esforçar ao máximo pra trazer o conteúdo que vocês gostam, que é do nosso Clube do Rimo, tá? Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Pessoal, mandar um abraço, uns abraços, que a galera tá querendo um abraço aí. Eu vou mandar um abraço por trás em vocês aí, tá, galera? Um abraço pro meu amigo Gabriel Lira, do Cavalinho Remista, lá do Instagram. Um abraço, meu amigo. Moleque é resenha, viu, meu irmão? Gabriel Lira, tamo junto aí. Um abraço pro meu amigo Nonato Macai também, pra galera remista lá de Castanhal. Tamo junto, meu irmão. Um abraço também pro Cleber Monteiro, nosso inscrito também aqui. E sempre inscrito assíduo aqui no nosso canal. Cleber Monteiro, tamo junto também, meu irmão. Um abraço pra galera do Remo Sangue Azul, tá, galera? É um grupo do Clube do Remo. Remo Sangue Azul, um grande abraço. Tamo junto também. E um abraço pro meu amigo Roberto Fiscal, do líder da Praça Brasil, meu irmão. Tamo junto, meu parceiro. Tamo junto. Fica com a gente aí. Vamos lá, galera, rapidola aí pras notícias do Clube do Remo. O zagueiro Daniel Felipe, como eu já falei, ele já está em Belém, né? O jogador foi um dos responsáveis pelo bom desempenho do setor defensivo do Botafogo da Paraíba. Galera, o Botafogo na Série C todinha, ele levou 15 gols só, tá? Então, ele foi um dos zagueiros que ajudaram. O Botafogo não subiu, mas levou muito pouco gol, né? Vocês não acham? 15 gols só, né? Então, Daniel Felipe já está em Belém, novo contratado do Remo, zagueirão aí. Espero que nos dê muita alegria, tá? E venha ajudar junto com o Marlon, com o Kevin, a fazer uma boa, uma boa zaga do Leão aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Ele tem 22 anos, moleque novo também, tá? Daniel Felipe, tá, pessoal? Não, desculpa, desculpa. Ele tem 29 anos. Desculpa, pessoal. Daniel Felipe tem 29 anos, novo zagueiro do Leão, tá? Hoje foi apresentado o goleiro Iago Darubi, né? Rapaz, ele foi aquele goleiro que foi campeão pelo Flamengo na Copa São Paulo. Rapaz, esse cara agarrou muito nesse campeonato. Muito, muito mesmo. Moleque novo de... agora sim, 22 anos. Iago Darubi se apresentou hoje. E ele já ficou ciente, né? Quem tá de titular é o nosso vereador Vinícius. Então, é muito difícil alguém pegar a vaga do Vinícius até de se aposentar. Mas, ele já tá ciente e veio pra somar, segundo ele, tá? Ele não tem pressa. Moleque novo, daqui a pouco o Vinícius se aposenta. Então, a gente tem... A gente tá bem representado. Eu não sei se ele vai ser segundo ou terceiro goleiro. Iago Darubi. Mas, ele fez uma ótima Copa São Paulo pelo Flamengo, tá? E o Flamengo tem... prepara muito bem os seus goleiros, tá? Seja bem-vindo, Iago Darubi. Tamo junto também. Novo goleiro do Clube do Remo, tá? Quem se apresentou também foi o atacante Veraldo, tá? Se apresentou, tá? E ele disse que ele gosta mais de jogar pela esquerda, tá? É um jogador de lado de campo, extrema, tá? Mas, se o bom amigo optar por ele jogar no lado direito, ele também fica à vontade, tá? Joga também da mesma forma, mas ele prefere jogar no lado esquerdo. Mas, ele já deixou bem claro. Onde o professor me colocar, qual lado, não importa. O que importa é que eu quero jogar e ajudar o Clube do Remo. Palavras deles. Dele aí, tá? Veraldo, seja bem-vindo. Uma boa sorte, tá, pai? Uma boa sorte que você venha ajudar o nosso clube aí. Que, segundo ele também, eu também sei, jogador acostumado com esses campos pesados aí, né? Do Campeonato Paraense. E eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Ele foi indicação do João Galvão, né? Boa sorte, Veraldo, também aí, tá? Pessoal, hoje teve uma treta, né? Teve uma treta do Remo com o Joinville pelo lateral Renan Castro, tá? O Renan Castro, ele renovou com o Joinville. E o Joinville ficou, olha, mordido com o Leão aí, tá? Ficou mordido com a diretoria do Remo. Dizendo que o Remo foi aliciar o jogador, tá? Foi aliciar prometendo salário alto. Prometendo, é, é... Tá? Prometeu salário alto. Aumento. E outras vantagens aí. E a diretoria do Joinville ficou mordida com a diretoria do Remo aí. E já prometeu, é... Já acionou até o seu jurídico junto a CBF. Os caras ficaram mordidos. Pô, vocês não querem pagar o jogador? Segundo informações, está com o salário atrasado, tá? Mas, segundo informações, vai ficar por lá mesmo. Porque, segundo eles, o Remo agiu de má fé. Foi querer tratar direto com o jogador. Entendeu? E o Joinville não gostou nada, nada disso que a diretoria do Remo fez aí. Querendo tratar direto com o jogador Renan Castro. Que está cada vez mais distante de vir para o clube do Remo aí. Tá? Eles ficaram mordidinho da Silva, papai. Tá? Pessoal, eu vi uma notícia hoje do atacante Rossi no Remo. Entendeu? Isso daí é fake news, cara. O Rossi, o Rossi jogador, não é aquele jogador, ah, meu Deus do céu. Não é também lá essas Coca-Cola. Tanto que o apelido dele é Búfalo, né? Então, aquele atacante, claro que se viesse para o Remo, ia somar muito ao nosso elenco. Mas, pintou uma notícia que o Rossi estava em negociação com o Remo. O Rossi, que era do Vasco, que era do Bahia. Mas, só que eu, pesquisando no Google, eu vi que o Rossi, ele já renovou com o Bahia para jogar a Série B. Entendeu? Então, eu não sei de onde esse pessoal tira essas notícias. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Mas, já fico sabendo que o Rossi, segundo a informação, foi especulado. Abriu negociação com o Remo. Mas, eu creio que isso não vai dar rock. Entendeu? Porque, primeiro, que o Rossi deve ser caro. Tá? Jogador de Série A, Série B. Então, ainda mais para jogar Campeonato Paraense. Se fosse uma Série C, até ainda digo. Mas, não acredito nesses contos da caronchinha, não, galera. Só acredito isso quando eu estiver concretizado. Tem muita gente querendo ganhar like por causa disso. Mas, eu estou aqui para esclarecer para vocês que é muito difícil esse jogador vir para o Remo. Tá? Se vier, se assomar. Mas, procurem se informar para não ficar criando expectativa falsa aí. Tá? Beleza, galera? Então, Rossi, com certeza, na minha opinião, não vem para o Remo, não. Tá, galera? Pessoal, o Jorge Pazete, né? Postou umas fotos aí no Instagram. Meu irmão, a mulherada ficou doida com o novo goleiro do Remo, o Jorge Pazete. Postou umas fotos lá de sem camisa. Já tem mulher dizendo que não vai perder o jogo do Remo só para ver o goleiro. Iva, para com o assanhamento de você, rapaz. Deixa o cara. Só sei que causou o maior rebuliço na internet aí o nosso novo goleiro, o Jorge Pazete. Que, creio eu, vai ser o segundo goleiro, né? A mulherada ficou doida com o Jorge Pazete, tá, galera? Vamos com o calma, mulherada. Vamos com o calma. Entendeu? Pessoal, vou contar uma resenha aqui bacana, que vocês vão gostar. Do meu amigo do Cavalinho Remista lá no Instagram. Quem puder seguir o meu amigo Gabriel Lira. Cavalinho Remista. É uma página muito bacana no Instagram lá, tá? Pesquise Cavalinho Remista, que você vai gostar. Ele me contou uma resenha muito boa ontem, uma história muito bacana envolvendo o nosso goleiro vereador Vinícius e o Kevin, né? O Kevin, nosso jogador da base, que é o nosso zagueirão aí, tá? Logo quando o Kevin subiu para o profissional, foi o goleiro Vinícius, né? E o Kevin no caixa eletrônico de Belém aí, para sacar o seu dinheiro, né? Do mês, o seu salário, né? E segundo a informação do meu amigo Gabriel Lira, foram os dois na mesma hora sacar o dinheiro. Primeiro foi o Vinícius, né? O Vinícius foi e sacou o seu dinheiro. Tá? Apertou lá, botou o cartão aí. E o Kevin olhando. Nada de acabar o dinheiro. Segundo informações, o Vinícius recebe mais de 50 mil reais, né? Só sei que o Kevin, aí chegou a ver do Kevin sacar o dinheiro dele. Rapidinho acabou o dinheiro. O primeiro salário é do Kevin. Estão comparando, né? O Kevin ficou abismado com... Foi o seu primeiro salário. Então, o Kevin ficou abismado com o dinheiro do Vinícius, que não acabava de sair. Ele até falou, pô, Vinícius, deixa um pouquinho para mim aí, cara. Tu vai acabar todo o dinheiro do caixa eletrônico? Então, galera, essa história legal foi do meu amigo Gabriel Lira, que inclusive conhece o Kevin, tá? Conhece, sabe muita resenha, muita história legal aí dos jogadores. Conhece muitos jogadores do Remo, tá? Muitos jogadores seguem a página dele. Cavalinho e Remisto, o Shoa, Thiago Enes, o próprio Kevin segue aí a página dele. Então, ele me criou toda essa história. Então, eu achei bacana compartilhar com vocês essa história muito engraçada aí do Vinícius e do Kevin. Então, pessoal, por hoje é só. Ah, esquecendo que é hoje, né? Já tá rolando lá no Shopping Castanheira a inauguração da nova loja Rei da Amazônia, com o Shope liberado, tá? Presença dos mascotes, tá? Do Clube do Rimo, Leão Malino e Leona. E presença de jogadores pra você tirar aquela selfie com o seu jogador lá do elenco. Eu não sei quem vai estar lá. Você sei que vai ter jogador, os mascotes e papai. Shope, Shope de graça. Tá rolando. Começou 19 horas da noite. Dá uma passada lá. Eu não vou porque eu tô muito cansado. Vocês sabem a minha situação de trabalho. Então, quem puder, dá uma passada lá com uma camisa da Volt lá do Clube do Rimo, tá? Dá essa força pro nosso Leão adquirindo um produto oficial da Volt, tá? Então, galera, um grande abraço do seu amigo mais uma vez. A gente arrebentou no vídeo de ontem. Quem visualizou, muito obrigado. Quem se inscreveu, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe todo mundo, tá? Tamo junto, porque esse aqui é o Fala do Leão. Tamo junto. Uh!